O Arama e Francisco Beltrão receberão nos próximos dias a Assembleia Itinerante, momento importante de aproximação do Legislativo com a população. Veja na reportagem do Diogo Monteiro. A Assembleia Itinerante estará em Humuarama, na região noroeste do Estado, a partir do dia 7 de março. Ao invés de uma sessão especial para receber as reivindicações da população, a interiorização da Assembleia será realizada durante todo o período da Expo Humuarama, que ocorre entre os dias 7 e 17 de março, no Parque Internacional Dário Pimenta da Nóbrega. Em Humuarama, a Assembleia apenas vai ter lá um estandar presente, mas não será a sessão itinerante. É apenas Francisco Beltrão a princípio confirmado. A expectativa sempre é ótima, porque a população espera muito a presença da Assembleia. Com mais de 90 mil habitantes, Francisco Beltrão receberá a próxima Assembleia Itinerante. Lá, sua população poderá tirar dúvidas e também fazer requerimentos junto aos deputados estaduais para melhorarem mais ainda a cidade, que é uma das líderes do sudoeste do Paraná. A feira de Francisco Beltrão é uma das maiores do Paraná. Estima-se ter um público em torno de 500 mil pessoas na feira. Há 31 edições, a ExpoBel se tornou parte do crescimento de Francisco Beltrão, reunindo visitantes e expositores de vários locais e segmentos, impulsionando o desenvolvimento econômico da região. Está aí, com certeza, a TVC vai acompanhar tudo, aliás, tudo que acontece na Assembleia, você fica sabendo aqui.